E tem voluntário que está lá em Deus do Começo, está comigo até hoje. E hoje, a Corrente do Bem, o projeto é tão bonito, é um milagre que a gente costuma dizer, porque é uma mesclagem de várias situações, divisões sociais. Lá existe médico, tem médico, tem motorista de caminhão, tem torneio mecânico, tem pessoa pedreira, ajudante, tem gente de todo jeito, tem radialista, o Claudião, está com a gente. Tem todo tipo de pessoas, tem engenheiro que está lá com a gente, tem advogado. Então, o projeto é bonito por isso. São vários tipos de vida, de situação social. O médico, o ajudante, entendeu? E, assim, aquilo ali se une e forma o milagre. É muito bonito, sabe? É bacana demais. Muito bonito. E o pessoal ajuda tanto com o mundo de obra quanto com o financeiro, tem uma divisão. Como que funciona? Porque tem a parte de arrecadação, de recurso para ajudar na casa e também a parte de mão de obra. Como que funciona isso? A gente tem um grupo de 246 pessoas. Nesse grupo, algumas pessoas ajudam. Tem o pessoal da mão de obra que ajuda na mão de obra. Eles são fixos, né? Eles já são da mão de obra. E, mesmo assim, eles ainda ajudam com o recurso financeiro também. Até, inclusive, queria aproveitar o momento e chamar, né? Pedreiro, carpinteiro, pintor. A gente, assim, não é limitado. A gente precisa, entendeu? A gente está sempre precisando, sempre, de mão de obra, de recurso financeiro. Porque, para o milagre acontecer, eu até costumo dizer que o doador e o voluntário são a joia rara da corrente do bem. Para o milagre acontecer, depende desses dois. O doador e o voluntário. Então, é bonito demais. É muito bacana mesmo o projeto, sabe? Saem para arrecadar recursos? Faz alguma coisa, alguma caminhada, alguma... Saem a campo para... Pedindo mesmo. Pedindo as coisas, como funciona? A gente tem a conta, né? Tem o Pix, né? Eu até vou colocar aqui na... Isso. A conta aqui na tela, né? Isso, a gente tem o Pix, né? A pessoa pode estar ajudando da maneira que... Que tiver condição, né? A gente tem uma diretoria e nessa diretoria tem um captador de recursos. Até queria mandar um abração para ele, o nosso amigo João Rosa. Mandar um abração para todos da diretoria também, né? Os doador, os voluntários, né? Esse povo abençoado aí que vem fazendo a diferença. O João Rosa, ele é a pessoa que fica por conta de buscar os recursos. Tipo, a pessoa fala assim, ó, vou doar 50 reais. Aí ele vai na casa da pessoa, ele leva um recibo, faz um recibo, entrega para a pessoa, tudo certinho, entendeu? A gente joga no grupo, a gente presta conta de tudo que está sendo feito, sabe? É um trabalho, assim, de muita transparência, de muita responsabilidade. É um trabalho, assim, de muita transparência. Então, olha, vamos lá.